DJ Rio do Marley DJ Rio do Marley Já isso tá cantando, chega mais pra ver Aqui todo mundo cansa aí Se liga no som que eu vou cantar Você vai mexer Você vai me mexer Você vai me mexer Você vai me mexer Você vai mexer Você vai mexer Você vai mexer Você vai mexer Chegue, chega mais Encoste em mim, baby Ai, ai, ai Eu vou começar a dançar No som que me libero Libero Oi, oi, vem pra cá morena dela Já isso tá cantando Chega mais pra ver Aqui todo mundo quer sair Se liga no som E eu vou cantar Você vai mexer Você vai mexer Você vai mexer Você vai mexer Como é que é, menino? Amiga, Créunice Do Posto de Saúde do Areal tá com a gente Créunice Bora pra nós, meninos Seja o Espegação Alô, Mesquita Produções O cara da mídia Alô, Marlo Marlo Produções Alô, Fernandes Alô, Fernandes Alô, Fernandes Alô, Fernandes Eu te sigo ao Lago Azul Eu te sigo ao Lago Azul Bora, Pretim, Boteco do Pretim Bora, Vesquida, Produções Passei JK Vem com o Lago Azul É em todo o mundo É todo mundo Vem com o mundo, eu vivo É todo mundo Eu te sigo ao Lago Azul Eu te sigo ao Lago Azul Meu parceiro Romário O rei do cintilador Com a gente Alô, Dila, Boteco do Pretim Vesquida, Produções Travando tudo pra galera Valeu Sem você, minha vida vai destruir Sem você na minha viver Vem me ver Vem me ver Vem me ver Vem me ver Minha Viver, vem me ver, vem me ver Minha Viver, vem me ver, vem me ver Minha Viver Meu parceiro Chirreno, o Rosão do Chirreno Cara do Piauí tá com nós, a Leste Teresina Meu amor, quando eu te vi, eu me apaixonei por você Você é a luz da minha vida, é a ração do meu viver Por isso eu vou te dizer que eu não vivo sem você Minha vida vai destruir sem você na minha viver Vem me ver Vem me ver, vem me ver Minha Viver, vem me ver, vem me ver Minha Viver, vem me ver, vem me ver Minha Viver, vem me ver Vem me ver, vem me ver Seja a luz do Pegação, menino Meu parceiro André Produções Alô minha amiga Sandra Parceiro Vito, galera do Corrozão Da Negona, aqui na Brás Ela é de Jotas Nova Alô, Brede, que eu me case Alô da Senhora do Plango Para balançar moçada Seja a luz do Pegação, o volume 2 Para Mesquita Produções Gravando tudo de qualidade Esse é o cara da mídia Hoje eu vi Esse amor Que eu perdi E acabou Sem querer Renasceu A vontade De ser meu Tá tão linda Gostosa Sublime E deu dó Ai deu dó A vontade No peito Naquele momento Falou Se falou Sinto falta dela Namorar com ela Eu se beijos com amor Ela dava por amor Sinto falta dela Namorar com ela Nunca mais tive Pra mim Uma namorada Assim Pra me chamar Seja a luz do Pegação Meu parceiro André André Produções O parceiro André Produções O cara do Piauí tá com a gente E o cara do Piauí tá com a gente O cara do Piauí tá com a gente A vontade no peito naquele momento falou, se falou, se falou. Sinto falta dela, namorar com ela, eu se beijos com o amor, que ela dava por amor. Sinto falta dela, namorar com ela, nunca mais tive pra mim uma namorada assim. Sinto falta dela, namorar com ela, nunca mais tive pra mim uma namorada assim. Sinto falta dela, namorar com ela, eu se beijos com o amor, que ela dava por amor. Não precisa de justiça, não precisa de DNA, ele foi feito com carinho, ele foi feito com amor. Não deixa quem quiser falar, não deu ouvido a ninguém, ele só quer destruir, ele não quer o nosso bem. Eu sou o pai desse menino Eu sou o pai desse menino Desde que quiser falar Desde que quiser falar Desde que quiser falar Desde que quiser falar Ele não deu ouvido a ninguém, ele só quer destruir, ele não quer o nosso bem. Ei, 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 ei Para Beto, para Galego, galera do Top Bar, aquele abraço Para Ricardo Maratão, para Fernandes, Santa Catarina tá com nós Aquele abraço que eu rei, Alubrede, Camicasa, Alucidão Marley Para Brás, divulgações, para Marro, Marro Produções Bora balança moçada, vamos parceiro Errantes, Santa Catarina tá com nós E o parceiro Beto e Galego, vai gente Quem me jogou uma cuba, essa macuba não me pegou Quem me jogou uma cuba, essa macuba não me pegou Eu tô bem, Deus, essa macuba não me pegou Eu tô bem, Deus, essa macuba não me pegou Quem me jogou uma cuba, essa macuba não me pegou Eu tô bem, Deus, essa macuba não me pegou Eu tô bem, Deus, essa macuba não me pegou Serava, 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 alô psica Serava, 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 serava Serava, 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 serava Serava, 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 vai comer Vem mexer, jogou de pegação Amiga de aciára do frango Alô Ricardo, baratão, meu filho, aqui no braço Quem me jogou macumba, essa macumba não me pegou Quem me jogou macumba, essa macumba não me pegou Quem me jogou macumba, essa macumba não me pegou Quem me jogou macumba, essa macumba não me pegou Toma, vai, toma 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 O cabelo do CD está com a gente Mexi só pra mim E quando isso Eu vou cantar assim Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Para o parceiro Zadumino da Pulácia Que abraço O Marlo Produções O vereador Zé Ivan O Ramos do Barra do Maranhão Vem dormiu, cheguei pra cá Vem estar comigo Vem dormiu, eu tô te ligando Vem estar ao mesmo ritmo Vem dormiu, cheguei pra cá Vem estar comigo Vem dormiu, eu tô te ligando Vem estar comigo Vem dormiu, eu tô te ligando São amigos que sem dó Eu vi você, a noite vai ser bem melhor Quero ver você Não sai só pra mim E quando isso Eu vou cantar assim Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Galera de Tapecuro Melinda com nós Galera de Curapemas A parte de Cleo Tom E vai Desce manhã Desce manhã No rala Com a lua 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 Para a pesquisa Produções Olha aqui a mim Já o supeca só embora Columbre 2 Esquita Produções Gravando tudo O neguinho E vai Desce manhã 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 No rala Com a lua 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri